Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, amores, me encontro aqui no Calçadão Miguel Arraes de Alencaro, me encontro aqui na BB Reizinho, gente, aqui já são amigos, parceiros, tem uma entrega super garantida, trabalha com envios para todo o Brasil, através de excursões, transportadora, aonde for preciso ele está fazendo o seu envio, então vamos conferir esse vídeo comigo, já culta, comenta, compartilha, se inscreve aqui, se não for inscrito, serão bem-vindos, bem-vinda, e também lá no meu Instagram, gente, eu posto novidades todos os dias, deixo os links na descrição do vídeo, para vocês me acompanhar também lá no meu Instra, certo? Lá, gente, eu posto dia-a-dia, mostro também as novidades dos fabricantes, é uma benção, então vão lá me acompanhar, Kawaii TikTok também, certo? Aqui estou com Josivaldo, proprietário, olá, amigo! Olá, beleza, bom dia! Bom dia, tudo bem? Aqui muitas novidades, envios para todo o Brasil. Sim, excursão, transportadora, tudo. Onde for preciso estar entregando, né? Pedido mínimo, a partir de quantas peças? A partir de 20 peças, a partir de 20 peças, o cliente pode misturar, mas qual o pedido? Isso. Eita, que benção, muita novidade. Aqui quem mandou o flegue, eita, que benção, foi, tá bom, viu? Com certeza, então vamos mostrar aqui as novidades, vocês estão com bastante variedades, né? Você que estava procurando vestidos, gente, para festas, vestidos arrumados, viu? Tamanhos PMG, que veste as meninas de quantos anos, amigo? De 1 a 6 anos. De 1 até 6 anos, gente. O Baratex, você encontrou o lugar certo. Custando o valor de 15 reais, varejo, mas para os atacadistas, vai sair a 14 reais, Brasil. A oportunidade que você não pode deixar passar. Só 14 reais. É um amigo, aí ele é, qual é o nome desse tecido? Isso aí é voal. Em voal, gente. Ele fica bem armadinho, ó. Forrado, né? Todo forrado, olha essa parte de baixo, ó. Todo acentinado, todo bem armadinho. Lindo para você levar para a sua loja. Na parte de trás, ele tem um alastex. Vai ter também uma fitinha para fazer o laço. A alça dele, olha, toda com elásticozinho, ó. Que dá para... Né, amigo? Isso. Vai dar até uma criança de 6 anos, tranquilamente, né? Porque PMG é o G, vai achar até 6 anos, né? Exatamente. Olha, e uma variedade. Vai ter também ele estampado, né? Olha aí, estampas também. Fica o mesmo valor esse estampado? É o mesmo valor. O mesmo valor. Fica de 14 para atacado. E ele conta com uma variedade enormes de cores. Olha quantas cores lindas. Com tendência. São novas cores, né? Nove cores. Sempre tem cores novas. Cores, ó, de tendência. As cores pastéis também, gente. Tá super em alta. Vai ter também o vestido de cambraia. O queridinho, né? Ele fica de apenas... 20 reais esse aqui. 20 reais, ó, gente. Todo de cambraia. Olha que lindo. Aí ele vai ter tamanhos também. É tamanhão, né? Ele investe até... Um ano, um ano e meio. Um ano, um ano e meio. Que é o de cambraia. Aí fica de 20 reais, né? E ele tem muita variedade de cores lindas, gente. Olha. Aí vai ter ele assim, com essa parte aqui de renda. Também na parte de cambraia. Esse aqui é o que fica de 14 reais para atacado. Olha que lindo. Olha as cores dele. Como tá perfeita. Maravilhoso. Olha ele num pink. Que lindo. Olha o menorzinho, ó. Que lindo. Variedades. Aí ele fica com esse lacinho, com detalhe. Olha. E só apenas 14 reais, gente. Vai ser um sucesso aí na loja de vocês. Eu tenho certeza. E pode comprar sem medo, viu? Porque aqui a entrega dele é super garantida, viu? Entrega tudo certinho. Vai de acordo com o cliente pedir. Pode comprar. E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Porque a mercadoria dela é de muita qualidade. Direto da fábrica. São fabricação própria. Então, amores. Vocês não perdem tempo. Entre em contato. Vem trabalhar, né? Fazer parceria com eles. Como eu falei, eles são super de confiança, né? Estão prontos em atender o cliente. E com envios para todo o Brasil. Não perdem o tempo. Eu vou deixar aqui o cartãozinho dele com WhatsApp de venda. Endereço do box. Tudo certinho para você correr e já fazer seu pedido. Olha só, amores. Aqui está o cartãozinho. Beber Reizinho. Vestidos de festas infantil. WhatsApp de venda. 819-9138-1159. 819-7909-9545. Vem para Beber Reizinho. Não perde tempo. Calçadão Setor Branco. Rua H. Banco 80. Em Santa Cruz. E no Calçadão Setor Branco. Rua D. Banco 87. Aqui em Santa Cruz. Calçadão Miguel Arraiz. De Alencar. Faz seu pedido. Estoca a sua loja. E não perca mais tempo. A partir de 20 peças, gente. Ele já faz o envio para vocês. Você pode misturar. Mesclar seu pedido. Escolher o tamanho. Cores. Tudo aí é por conta do cliente. Você pode estar bem à vontade, viu? Todo mundo deve ir comprar. Estocar a loja. Então, vem comprar também. Estocar a loja de vocês.